A Total Cargo anunciou na última semana a aposentadoria de todos os seus Boeing 727 cargueiros, encerrando assim a longa história operacional do trijato norte-americano aqui no Brasil. Estaremos realizando um mega sorteio de maquetes com até 15 maquetes em sorteio. Se você quiser participar, é só mandar mensagem para o WhatsApp que está presente na tela. Dá para todo mundo participar, mas os números são limitados. Então, se você quiser participar, manda mensagem agora para você não ficar de fora. Se você também quiser comprar, conhecer os produtos, pode mandar mensagem para o mesmo WhatsApp que o pessoal vai estar te atendendo. No início dessa semana, ficamos sabendo que os 727 da Total serão retirados de serviço e darão lugar para os novos 737 cargueiros da empresa. Uma vez que a Total começou a trazer Boeing 737 cargueiros para o Brasil, era inevitável que em algum momento ela iria aposentar os seus Boeing 727, uma vez que o 737 cargueiro, seja 400, seja da versão 300, é muitas vezes até mais rentável e eficiente que o 727 cargueiro. E agora, é realidade, a empresa aposentou os 3727. Eram eles o Tango Tango Whisky, que tinha 44 anos de vida operacional. Vou colocar o histórico dessas aeronaves aí na tela para você poder acompanhar, caso você tenha curiosidade. Também tínhamos o Tango Tango Oscar, que era o avião mais antigo da aviação comercial de passageiros e de cargas aqui no nosso país, com 48 anos de vida operacional. E o Tango Tango Papa, com 46 anos de vida operacional. Segundo informações que ainda não foram confirmadas, um D-727 vai para a Índia e o outro para os Estados Unidos, e um terceiro ainda não tem destino definido. Assim, está encerrada uma vida operacional de décadas aqui no nosso país, onde dezenas de companhias aéreas voaram esse trijato, e que foi uma aeronave fundamental para a expansão da aviação no Brasil. O primeiro que desembarcou no nosso país aqui foi um D-727-100 a serviço da Varig, depois vieram os D-727-100 da Transbrasil, com aquelas pinturas incríveis, de asas coloridas. Também existiram os D-727 da VASP, da Cruzeiro, enfim, o modelo passou por várias companhias aéreas. E como foi um modelo que voou por dezenas de companhias aéreas brasileiras, infelizmente, o D-727 esteve envolvido em dois dos dez piores acidentes aéreos da história do nosso país. O terceiro pior envolveu um D-727-200 da VASP, que foi o acidente do voo VASP-168, uma colisão lá na Serra do Pacatuba, no Ceará, vitimando 137 pessoas em 8 de julho de 1982. O sexto pior foi do voo Transbrasil 303, envolvendo uma aeronave da versão 100. Ocorreu lá em Florianópolis, Santa Catarina. Tivemos 55 vítimas nessa ocorrência, data 12 de abril de 1980. Porém, caso você tenha curiosidade e queira ver no 727 de perto, existem várias unidades abandonadas pelo Brasil. Você tem unidades da Air Brasil abandonadas. Aqui no próprio estado do Mato Grosso, no aeroporto de Santo Antônio, você tem uma unidade que está estacionada no local, que tinha sido comprada para ser transformada em um restaurante, mas o projeto até o momento não foi para frente. Uma unidade que esteve a serviço da Rio, linhas aéreas. Você tem também os 727 que estão preservados pelo Brasil. Nós já fizemos um vídeo aqui mostrando essas aeronaves, mas fique tranquilo, ainda existirão oportunidades de ver um 727 voando no nosso país. Isso porque, de tempos em tempos, a Air Class do Uruguai voa com o 727 aqui para o nosso país. Inclusive, um dos 727 da empresa, ela tem dois, voava pela antiga Rio Linhas Aéreas. Então, ainda veremos, é mesmo que esporadicamente, o Boeing 727 voando aqui no nosso país. Existem várias companhias aéreas pelo mundo que ainda voam o Boeing 727. Como eu disse, aqui no Uruguai tem Air Class, tem a Aerosucre na Colômbia, tem na Venezuela, no México. Nos próprios Estados Unidos, você ainda tem Boeing 727 ativos, na Europa, na África. Então, mesmo sendo um modelo antigo, ainda é bastante utilizado aí no mundo. E vamos relembrar agora um pouco da história do Boeing 727. O Boeing 727 foi o segundo avião a jato desenvolvido pela Boeing para a aviação comercial. Seu antecessor, o Boeing 707, cedeu muita infraestrutura e tecnologia para o desenvolvimento do 727. Porém, o 727 foi desenvolvido para um nicho diferente que o 707. O 727 foi fabricado para aquelas companhias aéreas que iriam operar voos regionais em aeroportos com baixa infraestrutura. E isso fica provado quando percebemos a existência de uma porta de embarque na parte traseira da aeronave. Veja aí na foto. Essa porta foi desenvolvida justamente para permitir o embarque de passageiros em aeroportos que você não tinha equipamentos, como carros, plataformas, que permitiriam o embarque desses passageiros, até mesmo escadas. Então, era só baixar aquela porta e os passageiros poderiam embarcar. E essa versatilidade desse trijato conquistou dezenas, centenas de companhias aéreas pelo mundo e fez com que o Boeing 727 fosse um dos projetos que alavancasse ainda mais a Boeing na aviação comercial. Seu sucessor, o 737, também herdou muitas tecnologias do 727. Claro que o 727 tinha uma peculiaridade, três motores na cauda, diferentemente do 707, que era um quadrimotor, dois motores em cada asa. Assim, essa aeronave, operando em locais com baixa infraestrutura, tornou rentável as operações de várias companhias aéreas mundo afora. E em 2024, ainda é um modelo importante para várias empresas espalhadas pelo mundo. Certo que não realiza mais voos de passageiros há alguns anos. O último voo, o 727 de passageiros, ocorreu no Irã em 2017, se não me falha a memória. Desde então, só ocorrem voos cargueiros. Ainda assim, mesmo no setor de cargas, é importante para várias empresas. E continuará ativo por muitos e muitos anos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Claro que é um vídeo de despedida, né? Não teremos mais 727 ativos no Brasil. Não há nenhuma companhia aérea interessada. É muito mais rentável voar com 737-400 cargueiro do que com 727. É mais econômico, é mais fácil a questão da manutenção. Então, mesmo que surjam novas companhias aéreas, muito, muito difícil, dificilmente, algum 727 será reativado. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Deixe sugestões de vídeos aí nos comentários. A sua sugestão é sempre bem-vinda. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. E tchau. Tchau. Tchau.